Hoje, então, o município de Herval Grande está de aniversário, comemorando 62 anos de emancipação política e administrativa. E o que eu venho destacando dessa transformação na política municipal é que uma palavra sempre, uma palavra, não, uma ideia, uma proposta sempre aparece nas administrações públicas aqui da região, de modo geral, que é bem-estar e qualidade de vida. Esses pequenos municípios, eles perceberam que levando e utilizando a estrutura pública para atender a necessidade da população, as transformações são inevitáveis e a qualidade de vida, de fato, ela acontece. E o município, sendo o indutor da política, dando suporte e estrutura para que as pessoas produzam mais no campo, infraestrutura de acesso, entre educação no município para as crianças, saúde, um posto de saúde, ou mesmo a manutenção de um hospital, se estiver naquela cidade. Mas, se não, mesmo investindo dinheiro no transporte para levar, pagar exames, enfim, medicamentos, tudo convertendo para melhorar a situação e possibilitar uma melhor qualidade de vida para a população. E essa é a atuada e essa é a, eu diria assim, a linha mestra de ação que a gente vê na grande maioria dos municípios aqui no Alto Uruguai. Se fazer o uso dos recursos públicos da melhor maneira possível para que esses recursos se transformem em serviços e, por sua vez, gere trabalho e, assim, renda, produção agrícola, impostos e, novamente, dinheiro, recursos para ser investido naquela comunidade. Eu estive nesse final de semana em Quatro Irmãos e vi claramente o que estou falando aqui, como a política é capaz de transformar para melhor a vida das pessoas. E, para quem conhece a cidade, é um município pequeno, aqui próximo, 30 quilômetros daqui, e um lugar onde era um banhado, literalmente um banhado, um campo de futebol abandonado no centro da cidade, fica bem na área, uma região central da cidade, tinha um banhado, era uma área totalmente abandonada, sem nenhuma utilidade. E sucessivas administrações transformaram aquilo, estão transformando aquilo em um espaço de lazer, onde tem uma pista para caminhada, asfaltada, pintadinha, uma pista para caminhar, tem playground para as crianças, vai ter área de lazer, campo de futebol, tem um lago artificial, exatamente isso, um lago artificial, que não é artificial, enfim, aproveitou, mas é um lago no meio da cidade, coisa que nem Erechim tem. Então, quer dizer, os municípios viraram realmente canteiros e obras, e obras que têm como única finalidade melhorar a qualidade de vida das pessoas. E isso é simplesmente espetacular, o que está acontecendo com a política e essa transformação. Obviamente que tem coisas, sempre tem algo a ser melhorado, sempre, isso é inevitável em um processo como esse, ainda mais falando de gestão pública, mas o essencial, eu diria que está se afigurando, já se afigurou na maneira de gerir a coisa pública. É ter como um norte, simplesmente um norte, as pessoas, resolver a vida, aliás, melhorar a vida das pessoas. E quando isso acontece, é inevitável que as transformações ocorram para melhor, e todos ganham. Indefinidamente, quer dizer, todo mundo sai ganhando. Não há nenhuma dúvida disso. Uma boa semana, e é isso aí.